O Teatro da Crueldade Substituídos por uma espécie de lugar único Sem divisões nem barreiras de qualquer tipo E que se tornará o próprio Teatro da Ação Será restabelecida uma comunicação direta Entre o espectador e a ação Pelo fato de o espectador Colocado no meio da ação Estar envolvido e atravessado pela ação Assim, abandonando as salas teatrais existentes Usaremos um hangar conselheiro qualquer Que reconstruiremos Segundo os procedimentos Que resultaram Na arquitetura de certas igrejas E certos lugares sagrados De certos templos do Tibete No interior dessa construção Imperarão proporções particulares Em altura Em profundidade A sala será fechada por quatro paredes Sem qualquer espécie de decorações Com as falsas aparências Que ele espalha Universalmente Pelos espaços E é por isso Que há dor Ai, me lavar E o público ficará sentado No meio da sala Na parte de baixo Com cadeiras móveis Que lhe permitirão seguir o espetáculo Que se desenvolverá à sua volta Com efeito A ausência de cena No sentido comum da palavra Convidará a ação A desenvolver-se Nos quatro cantos da sala Lugares especiais Serão reservados Para os atores E para a ação Nos quatro cantos cardinais da sala As cenas serão representadas Diante de fundos pintados de calma Destinados a absorver a luz Além disso Elevadas Haverá galerias Ao longo de toda a sala Como em certos quadros De alguns autores primitivos Essas galerias Permitirão aos autores Toda vez que a ação Exigir Caminhar de um ponto ao outro da sala Permitindo também que a ação se dê em todos os níveis Em todos os sentidos Da perspectiva Em altura e em profundidade Prova Do licor Seminal Espera Um grito agudo Poderá se transmitir de boca em boca Com amplificações e modulações sucessivas Até o outro canto da sala A ação se espalhará em seu círculo Se estenderá sua trajetória de nível em nível De um ponto a outro Paroxismos nascerão de repente Se acenderão com incêndios de um ponto diferente até outro E o caráter da ilusão verdadeira do espetáculo Assim como a ascendência direta e imediata da ação sobre o espectador Não serão mais palavras vazias É que esta difusão da ação sobre o espaço imenso Obrigará a iluminação de uma cena E as iluminações diversas da representação Que devem abranger tanto o público Quanto as personagens E várias ações simultâneas As várias fases de uma ação idêntica Em que as personagens Agarradas umas às outras Como um chão Suportarão todos os assaltos das situações Além dos assaltos exteriores Dos elementos e da tempestade Corresponderão meios físicos da iluminação De trovão De vento Cujo contra-golpe o espectador sentirá No entanto Será reservado um lugar central Sem servir propriamente de Sen Que deverá permitir Que a parte central da ação se recolha E se retome Toda vez que se fizer necessário Os ovos antigos universalmente Chamavam de Deus Não esquece que se fizer necessário Não esquece que se fizer necessário Você pode ir ao seu lugar Quando você fizer necessário Quando você fizer necessário Você vai ao seu lugar Você vai ao seu lugar Por favor